Olá amigos piscicultores que acompanham meu canal, canal CiddoZero Olha isso aqui ó, acabou de acontecer pessoal Acabou de acontecer Ela pulou pra fora, olha o tamanho dessa tilápia Deixa eu colocar ela aqui, deixa eu ver Isso mesmo Coloquei algumas tilápias aqui pessoal e uma grande quantidade desceram Na água, tá? Overfall, cada um dá o nome Mas enfim, desceu pelo cano, pronto Desceu pelo cano, tá? E elas povoaram aqui tudo pessoal Eu vou ter que baixar isso aqui Fazer uma manutenção, limpar tudo Vou limpar tudo, tirar tudo quanto é tipo de peixe que tiver aqui pessoal Vou colocar um sombrite, vou fechar isso aqui Vou lacrar tudo 100% Não vou deixar nada, nem entrada nem saída Fechar com sombrite Assim não entra mosquito, não sai mosquito Não dá lava, não entra sapinho, não entra nada Beleza? Esse filtro aqui pessoal Eu só vou deixar aquela cama ali de planta Somente ela O resto eu vou arrancar tudo Vou deixar tudo bala aqui E eu sei que eu vou ter um sucesso nisso daí pessoal E eu tenho aí uma surpresa muito grande pra vocês no futuro Espera pra ver Deixa eu mostrar pra você o que eu acabei de fazer hoje Aqui ó Nem vou lá Olha lá Eu tinha feito ali embaixo pessoal E tava meio que caindo mais pra baixo um pouco Eu vou lá mais perto pra você ver o que eu quero dizer Eu tinha feito aí O esquema do cano aqui por baixo Tudo certinho Mas tava um perigo Porque deu muita erosão aqui ó Rapaz, tava um perigo viu De uma hora aí o vento Alguma coisa derrubar Esse cano E esse cano pessoal É o nivelamento da água Se ele cair Esses tanques aqui ó Esses quatro tanques Seca tudinho Vai tudo pelo cano Seca Porque isso aqui é o nível da água deles Então Eu tenho que tomar muito cuidado Então hoje eu refiz isso aqui Tá? E agora Coloquei ali ó Esse cano no meio atravessado aqui ó De fora a fora Tá cheio de furo Que é pra cair com É... Você já sabe né? Peneirado Beleza? É isso aí pessoal Só foi isso que eu fiz hoje E... Já deu Já gostei do resultado Tá? Aqui se um dia eu quiser colocar alguma peneirinha Coloco Se não Deixa do jeito que tá aí Enfim Eu vou lacrar Vou fechar isso aqui tudo pessoal Com sombrite É isso que eu vou fazer Tá? Não tem Não tem o que fazer Mas eu vou fazer isso daí Acabou Aqui pessoal É um resumão aqui da piscultura Eu vou fechar hoje Tá bom? Eu não sei que dia vai esse vídeo Mas... É... É isso aí ó Eu baixei esse nível Que eu puder fazer aquele trabalho Acabou perdendo bastante água Mas já tava voltando já Tá? Daqui a pouco vai chegar no seu nível correto Acabou Esse daqui pessoal Eu aumentei a altura do nível dele Tá? Tava um pouco baixo Beleza? É... O que que acontece? Eu deixei isso aqui aberto Né? Quando a água chegar no seu nível Que é aqui ó Mais ou menos aqui Que vai ser onde tá essa linha Ela vai começar a cair pra cá Eu tinha abaixado esse nível Agora eu aumentei de novo Tá? Tô fazendo uns testes aqui pessoal Qual é... Francisco O que que é que você tá preparando pro futuro? Muito fácil Eu vou colocar um filtro aqui Tá? Bem aqui pessoal Nesse nivelamento Vou colocar um filtro aqui Tá? Colocar um tamborzão Daqueles de 200 litros Vou colocar uma peneira Que o povo faz aí na web Então eu vou fazer um somente pra esse tanque Somente pra esse E vou ver o resultado Se de repente falar assim Francisco eu tenho que todo dia Tardezinha limpar a peneira Só isso só E de manhã também? Também Meu amigo Então não tem erro O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso Porque se eu tirar o cocô da água Como o meu amigo Acho que é Marcelo faz Ele fala que isso é verdade Se eu tirar o cocô da água Eu tenho milhares de menos problemas Na piscicultura Então é isso aí Que eu vou fazer pessoal Beleza? Vou fazer isso aqui Nesse tanque Dando certo Eu vou fazer uma peneira Duas peneirinhas Vai ficar uma de lado Aqui no tanque Limpa Tá bom? Então aqui o tio Messias Quem tiver aqui Eu A gente faz o que? Tira uma Coloca outra E pega outra lá Já lava Né? Vou deixar dentro de uma água Pra poder lavar sozinho Deixa dentro de uma água Pra ficar lavando sozinha Beleza Aí a tardezinha Vem lá Tira uma Coloca outra É só isso pessoal Acabou E a água vai descer Sempre limpinha Lá Pra aquele mundo Acabou Ou seja Eu não preciso decantar nada Eu vou usar aquele filtro Somente pra biologia Beleza pessoal? Somente pra tratamento da água Não pra limpeza E a mesma coisa Eu vou fazer com aquele tanque ali Aquele cavalete Vou fazer com esse tanque Vou fazer com este tanque E vou fazer com este tanque aqui pessoal Vou fazer com todos eles Um tamborzão de 200 litros Pra cada um E aí ó Vou compartilhando com vocês Beleza pessoal? Fica com Deus aí Que é a base de tudo Se inscreva no canal Tá? Pensa comigo pessoal Entrou na guerra Você tem que vencer Tá bom? Vença Não desista Não desista que você vai conseguir Dos seus sonhos Você vai conseguir aí Tudo que você quiser Tá bom? Não desista dos seus sonhos Eu não sei porque eu estou falando isso Mas me deu vontade de falar isso Talvez você que vai estar assistindo esse vídeo Nesse momento Você vai falar assim Cara Eu precisava ouvir isso Então meu amigo Eu não sei do que se trata Mas não desista dos seus sonhos Tá bom? Beleza? Fica com Deus aí pessoal Se inscreva no canal Ó Participa lá Tá aqui embaixo na descrição Participa do sorteio Do sopradorzão ali ó Que tá dentro do nosso Baú Vou já levar pra casa Tá bom? Pra poder deixar tudo embaladinho Bonitinho E quando eu Quando a gente fizer os 10 mil K 10 mil inscritos no canal Ó É seu Você só pega Então Clica lá embaixo ali ó Tem um link Vai direto pra imagem do nosso Instagram E você ó E vai lá E segue as regras Já está tudo lá Abraço pessoal Tchau Tchau